As forças de segurança pública do Rio Grande do Norte vão receber um investimento de 80 milhões de reais. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado definiu esta semana como será a aplicação desses recursos. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Osmir de Oliveira Monte. Secretário, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Fazer logo uma correção, uma boa correção, são 80 milhões de um acordo, um convênio firmado entre o governo e a Secretaria Nacional de Segurança Pública e mais 40 milhões de emendas parlamentares. Como é que vai ser usado esse dinheiro, 120 milhões no total? Na realidade, a Secretaria de Segurança Pública, nesse montante que você acabou de abordar, foi dividida entre as instituições de segurança do Estado. Então, eu trouxe até um documento aqui para que possa informar aos telespectadores dos senhores, com relação ao investimento de cada unidade do sistema de segurança pública. Desses 80 milhões, a Polícia Militar foi contemplada com 29 milhões, 977 mil, a Polícia Civil com 12 milhões, 209 mil, Corpo de Bombeiros 6 milhões, 110 mil. Além dessas três instituições do sistema de segurança pública, também são investimentos na área de segurança, mas vinculada diretamente à Secretaria de Segurança Pública. O Centro de Inteligência, com 12 milhões e 877 mil. Centro Integrado de Operações Policiais, o nosso especialista, em torno de quase 2 milhões. Com relação ao Centro de Operações Aéreas, nós temos uma aeronave e nós contemplamos outra aeronave no valor de 22 milhões, que vai ser feita uma licitação internacional. Já estamos em toda a tramitação na Secretaria, que dentro em breve, depois que fizermos a assinatura desse contrato, a empresa vencedora terá o prazo de 12 meses para entrega da aeronave. Eu percebi aqui, né, os investimentos em inteligência e nos centros que trabalham com integração de operações, é um investimento considerável, 31 milhões. De fato, tem essa atenção mesmo agora da gestão com inteligência, com esse trabalho integrado? Certamente, a Polícia Moderna trabalha com inteligência. As inteligências da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, trabalham integradas e, através de informações, de equipamentos que nós estamos comprando, vamos dar mais suporte a que esses investimentos sejam destinados às instituições, no sentido de que tirarmos o homem da rua, trabalhamos com informações e vamos no foco do problema. O senhor me falava também aqui em off, antes da gente entrar no ar, que esses recursos investidos nos centros integrados de operações, né, eles acabam também abrangendo outras secretarias, outras áreas do governo? Perfeitamente. Além de colaborar com o sistema de segurança de todas as unidades subordinadas à segurança pública, certamente nós temos parcerias com o Ministério Público, Exército, Forças Armadas de uma forma geral, que contemplamos e somamos esforço no sentido de que essas informações são direcionadas, trabalhadas, estudadas e executadas com relação a debelar o crime que está ocorrendo. Secretário, a nova gestão completou agora há pouco seis, sete meses, né, está na iminência de completar sete meses. Qual a avaliação que vocês fazem desse primeiro semestre na área da segurança pública? Dentro do período de janeiro até a presente data, o governo do Estado não investiu num só policial civil ou militar. Todo esse contingente de policiais que nós temos, da polícia civil, da polícia militar, bombeiro e TEP, não foi acrescentado um só servidor. Muito pelo contrário, pessoas morreram e aposentaram. E mesmo com essa deficiência de pessoal em todas as instituições de segurança pública, conseguimos reduzir em torno de 30% o número de homicídios no Rio Grande do Norte. Neste mesmo período, referente ao mês de janeiro, o dia 25 de julho, nós poupamos, deixamos, deixaram de falecer no Rio Grande do Norte, 368 vidas. Coisa boa. Osmir de Oliveira Monte, Secretário Adjunto de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte. Secretário, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Dizemos que a Secretaria de Segurança está ao inteiro dispor da TV universitária e sempre que for preciso nos convoque e nós estaremos presentes com o maior prazer. Muito obrigado, boa noite. De boa forma.